Muito em breve Eu irei pra muito longe Bem distante da estreza desse mundo Onde há lágrimas que molham o meu rosto Nunca mais terei que enxugar Onde descanso Lá me espera Onde há vida Nunca se encerra Voarei Além do céu, além das estrelas Voarei alto como magia Com asas de anjo Voarei Voarei Em direção da minha pátria Com os milhões de solvos Eu vou Me encontrar com meu Senhor Oi, Senhor Com os milhões de solvos Ansioso Eu espero este dia Onde muitos Que já foram Vou rever Sei que este dia não Não vai demorar Põe-se na minha pátria Põe-se na minha pátria A sua volta Ah, como eu quero E para o meu novo lar E para o meu novo lar Sou águia Com asas de anjo Voarei Voarei Em direção da minha pátria Com os milhões de solvos Eu vou Me encontrar com meu Senhor Eu vou Lá em Sião Voarei Em direção da minha pátria Com os milhões de solvos Eu vou Me encontrar com meu Senhor Meu Senhor Lá em Sião Lá em Sião